Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente compartilha a tela do aplicativo da Binance, mostrando tudo o que eu faço em relação ao investimento em criptomoedas. Vamos lá, esse vídeo que eu estou fazendo para poder falar sobre algumas perguntas que eu recebi aqui nos meus comentários do último vídeo que eu postei falando sobre a Beta Finance. A Beta Finance foi uma moeda lançada há poucos dias atrás pela Binance e ela chegou a ter uma valorização de cerca de 7 mil por cento no primeiro dia no seu lançamento. E o que eu recebi aqui de pergunta, foram de pessoas perguntando se o Cristiano Oliveira perguntou, acha que ela volta a dar 4 dólares? Tem uma outra pessoa também que falou que comprou, olha aqui, o Edenilson Carlos, entrei nela no topo, perdi 5 mil e já estou desesperado, pois me empolguei quando ganhei 100 reais e agora perdi 5 mil. Isso também é muito comum, é quase igual um cassino, a gente vai, ganha na primeira e aí se empolga e depois tem uma perda muito maior. Mas beleza, eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder dar uma dica para essas pessoas de como elas podem fazer para poder sair dessa situação. A primeira dica é não se desespere, esse é um ponto. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, mais um comentário, que é do Rony Clayton. Eu estou preso a 4 e 20 nela, o Rony comprou a 4 e 20, beleza? O Edenilson comenta aqui de tentar fazer um swing trade aqui com ela, de lucrar 25%, ele chegou a fazer isso, enfim. Eu também pensei em fazer isso com ela, mas eu acabei não fazendo porque para quem até viu meus últimos vídeos aí com futuros, todas as vidas que eu perdi muito dinheiro nesse mercado foram nos dias muito voláteis. Então, essa moeda, a Beta Finance, ela estava muito volátil no lançamento dela. Eu estava vendo o preço dela mudar, saindo de 2,80 e pouco, indo para 3,50, para 4, daqui a pouco 3,50 de novo. Então, é realmente uma excelente oportunidade para você ganhar dinheiro fazendo swing trade, mas o risco de você perder dinheiro também é muito alto. E todas as vezes que eu perdi muito dinheiro investindo em futuros, foram em dias muito voláteis onde eu tentei fazer justamente esse movimento. de pegar ali, de fazer várias operações ali durante o dia, subindo e descendo, subindo e descendo. Uma hora você se, comigo pelo menos, em algum momento eu me atrapalhei. E aí quando veio a perda, a minha última perda com futuros, por exemplo, foi algo do tipo, sei lá, 10 transações muito boas, e a 11ª transação levou todo o meu lucro das 10 transações que foram muito boas e mais um pouco. Beleza. Mas a minha dica, então, para quem está nessa situação com a Betafine, se você comprou no topo, se você comprou a moeda no topo, a minha dica para você sair dessa situação, e deixa eu abrir aqui agora a Binance, a minha dica para você sair dessa situação é você trabalhar o preço médio. Você precisa fazer mais aportes. Óbvio que isso exige mais risco, porque você está colocando agora mais dinheiro no risco, mas para você poder sair dessa situação aqui, inclusive estou com a Beta aqui aberta, a Beta USDT, e o que eu faria, na verdade, eu não estou dizendo aqui nesse vídeo o que você deve fazer com o seu dinheiro, acho que você decide o que fazer com o seu dinheiro, isso aqui não é dica de investimento, não estou falando para você vender, nem estou falando para você comprar, mas o que eu faria nessa situação, se eu tivesse comprado aqui a R$4,75, R$4,50, acima dos R$4 aqui, se eu tivesse nessa situação, o que eu faria, eu tentaria fazer mais aportes para poder jogar o meu preço médio lá para baixo. Então, todo aporte que você fizer nesse momento agora, com o preço nesse, não precisa fazer exatamente o aporte do mesmo valor que você investiu inicialmente, de qualquer aporte que você faça nesse momento, vai jogar o seu preço médio para baixo. E aí, se o mercado, qualquer subida que o mercado voltar a ter, que o ativo voltar a ter, você pode realizar seu lucro ou ainda vender com menos prejuízo. Mas o ponto é, você precisa ter atenção, porque você está colocando mais dinheiro em risco, e se o preço do ativo continuar a cair, você vai continuar perdendo dinheiro, vai perder mais dinheiro agora, você tem mais capital em risco. Por isso que a dica também, quando você estiver fazendo investimento, se você quiser comprar um ativo, a dica é nunca entrar com todo o seu capital nesse ativo, porque você precisa ter capital em caixa para poder fazer novas entradas, novos aportes e trabalhar preço médio. É fato que isso é necessário ser feito. Toda vez que a minha experiência, toda vez que eu entro com capital muito grande, teve um comentário aqui que me lembra bem o meu tempo de opções, onde eu operava com capital na casa de 5, 7, 10 mil reais, e eu buscava fazer apenas uma transação. Eu não trabalhava preço médio, era bem no sentido quase que era uma aposta realmente, porque a minha ideia era ganhar dinheiro com flutuação do mercado na casa de 1, 2, 3 centavos, eu comprava opções com valores ali na casa de 5 centavos, de 6 centavos, e aí qualquer variação de 1 centavo, 2 centavos, me dava um bom lucro, me dava 25%, me dava 30% de lucro. E aí eu operava com 10 mil reais, realmente era muito gostoso, em poucos segundos às vezes, em poucos minutos, fazer 2 mil, 3 mil reais de lucro, isso aí era muito maneiro. Mas em compensação, quando vinha a perda, a perda vinha na mesma proporção, era 2 mil, 3 mil de prejuízo. Ou às vezes, como aconteceu comigo, logo lá na crise de 2008, eu tive uma perda ali, que eu perdi 80, 90% de todo o meu capital. Então todo o meu ganho de meses foi embora em 3 dias. Então nesse mercado, quando eu vejo a beta finance, quando eu vejo uma moeda nova, a volatilidade dela é tão alta que pode ocorrer o efeito similar que ocorre no mercado de futuros, em mercados mais voláteis. Porque, enfim, é um capital, um ativo novo com baixa liquidez. Se você olhar o volume, se você olhar o volume aqui, 100 milhões, o volume aqui transacionado nas últimas 24 horas, é um volume baixo. Então, basicamente, qualquer pessoa aqui com 50 milhões aqui para brincar, já consegue influenciar bastante esse ativo aqui. Então qualquer baleia aqui consegue influenciar esse ativo. Então é realmente uma aventura, investir em moeda recém-lançada é uma aventura, porque da mesma forma que pessoas aqui que conseguiram entrar no Launchpad tiveram 7 mil por cento de lucro, isso é insano, isso é lindo, na verdade. é preciso ter ciência que vai ter pessoas que vão perder 50%, 60%, 80%, 90% de todo o seu capital quando o ativo voltar, quando o ativo passar a se corrigir e ir para um patamar de preço menor. E o grande problema também desse ativo, de ativos novos, é que você não tem base de dados para fazer uma análise técnica. Você não consegue fazer aqui uma análise técnica porque o que você vai analisar? Três dias, quatro dias para trás aqui de operação, é uma aposta praticamente que você faz quando você investe em uma moeda nova como a Beta Finance, seja através de Launchpad na Binance ou ainda, quando você participa de Launchpad em outras exchanges, menos conhecidas, digamos assim. Se não me engano, essa aqui é a primeira fase de lançamento dessa moeda que foi feita em uma outra exchange chamada Alpha Finance e depois foi levada para a Binance e aí quando foi levada para a Binance teve essa explosão de preço. Principalmente porque os caras usam técnicas de marketing bem agressivas que mexem muito com gatilhos mentais em relação a tempo, em relação a escassez de quantidade, a escassez do produto. Você precisa comprar somente naquele dia tal, entre o horário tal, você tem quatro horas para poder fazer a compra. Então são gatilhos mentais que mexem muito com a pessoa, com o psicológico da pessoa. E aí fazem os investidores agirem como uma nada realmente e todo mundo correr atrás daquela compra. Como eu mesmo cheguei a fazer uma compra dessa moeda, mesmo ela tendo tido ali quatro mil e poucos por cento de valorização naquele dia. Mas de novo, eu fiz esse investimento e tirei rápida, foi em questão de minutos ali, sabendo também que eu poderia ter uma perda, entendendo o risco. Então a minha dica para você que colocou dinheiro na Betafine, se não sabe o que fazer, está desesperado, eu acho que a solução para você, uma solução é você realizar o prejuízo, se você precisa do dinheiro, realizar o prejuízo e sair com prejuízo menor, porque ninguém sabe se essa moeda aqui vai continuar caindo ou não. se você olhar o histórico de outras moedas, se você pegar o histórico de outras moedas, cara, vou abrir aqui rapidinho, um grande fracasso, um grande fracasso, na minha visão. ICP, um grande projeto, mas um projeto tão grandioso que talvez impossível de ser colocado em prática e olha o que você tem aqui. Você tem um topo na casa de 2.831 dólares e o ativo nesse momento vale 45 dólares. Então, essa é a dimensão, só para você ter uma ideia do quão um ativo é promissor, pode valorizar e desvalorizar nesse mercado de criptomoedas. Então, se você está com dinheiro na Beta Finance, precisa do dinheiro, você precisa avaliar se vale a pena aceitar um prejuízo menor nesse momento e sair fora. Ou, o que eu faria, eu faria mais aporte para poder melhorar meu preço médio e assim que eu pudesse, assim que eu tivesse mais dados históricos de repente para poder tomar uma decisão melhor, análise fundamentalista em prática para poder observar realmente as questões financeiras da empresa, os números da empresa, o plano de negócio, enfim, as fontes de receita que a empresa gera nesse momento e aí poder tomar uma decisão se continua no papel ou não. Agora, se é realmente só uma tentativa de lucro rápido ali, talvez, se é para entrar no risco, se é para poder aceitar o risco, eu aceitaria o risco de colocar um pouco mais de dinheiro, melhorar o preço médio e sair dela em algum momento com lucro. Sabendo que, fazendo isso, você também tem a possibilidade de continuar perdendo e continuar perdendo, perdendo, perdendo e perder ainda mais dinheiro. Então é isso. Beleza? Sucesso aí nos seus negócios, eu espero que você que está nessa situação, não se desespere aí que você consiga realmente reverter isso, eu espero que o papel, que a moeda volte a subir nos próximos dias. O mercado tem uma tendência de alta no longo prazo, então vamos ver. Apesar de que, eu observo os sinais, hoje o Bitcoin, por exemplo, subindo muito enquanto as altcoins descendo muito, nesse mercado tudo é possível. Beleza? Valeu, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e abraço, sucesso para você. E aí Obrigado.